até o Denis S fez uma pergunta aqui tem como instalar Fedora 30 com BTRFS mais fácil passar essa bola pra vocês galera, porque eu não sei claro, certeza absoluta apesar que eu estou usando o S4 mas funciona assim, só escolher lá a opção na hora você bota BTRFS e usa o Filhinho de Jesus lá legal, então assim eu até indico geralmente para quem usa desktop, porque assim eu não sei com o que eu estava falando isso acho que foi com o Jonathan que a gente estava debatendo uma live, não sei o que foi mas por exemplo, tem aplicações que só funcionam com o X4, por exemplo Dropbox, tem jogos que só funcionam, que eles deram mais atenção ao X4, então eu aconselho geralmente para desktop X4 ou X4 seja a forma que você quiser chamar exatamente para você não ter esse problema porque vai acontecer o seguinte BTRFS é muito bom só que aí o cara vai usar deu problema no Dropbox BTRFS não presta pior não, eu posso me falar, desculpe, não sei se você vai falar mais alguma coisa não, não, pode falar pode, então vamos lá, minha experiência com BTRFS Renato acompanhou Renato ainda ficou me crucificando no tempo falo mesmo né, porque eu comecei a usar BTRFS porque estava falando muito de BTRFS eu sempre fui apaixonado pelo pelo X4, nunca tive problema mas vou botar no BTRFS o que eu vi logo de cara é que ele é mais rápido pronto eu amei por causa disso ó, massa só que coincidência ou não mas não era mais coincidência era verdade toda vez que eu abria meu filho todo quem não sabe eu sou viciado com o CSGO então todos os dias a partir de 6 horas até meia noite ou 2 horas da manhã eu estou jogando CSGO tá caramba mas é verdade isso eu sou viciado tá no sangue eu preciso ser internado mas o que acontecia toda vez que eu rodar o CSGO com BTRFS eu via que eu começava a ter um problema de loss e choque aí ficava assim pô, internet nunca tive problema com internet e aí eu mandava verificar checar a felicidade dos arquivos pra quem tem X sabe disso aí, né e aí encontrava 2, 3 erros checando o disco 3 erros encontrados mandava rodar checado com sucesso botava pra rodar funcionava tudo bem o rapaz sabe o teu problema aí comecei a brigar com a internet pronto e nesse meio tempo foram uns 3 dias Gabriel nessa brincadeira eu falei cara, não é possível aí eu falei com o Renato Renato cara, não sei o que eu falei Renato eu não tava tendo problema com o Fedora cara tá acontecendo isso não é com a internet cara, eu nunca tive problema o que foi que eu fiz meu notebook também funcionando aí eu falei assim cara, eu vou fazer um teste bom, obviamente o problema é com placa híbrida voltei pra meu notebook pra meu PC falei, você quer saber uma coisa vou zerar o notebook e botar o S4 novamente e vou ver como vai ser o comportamento a partir disso eu vou começar a usar e vou ver se é o BTRFS ou não cara, foi dito e certo Gabriel palavra dita botei o S4 já tem muitos meses Renato tem mais de uns três meses não tem Renato isso, uns dois meses faz tempo tem um tempo nunca mais eu tive problema de verificar a integridade do arquivo na Steam com o CSGO tá então parte do princípio pra mim que foi o que problema com BTRFS e obviamente eu tenho um problema que todo mundo que tem o Steam inclusive hoje com o Eric Eric tava testando o Optimus e ele disse Cristiano eu acho que tem algum problema no Optimus pois demora quase 15 segundos pra abrir a tela do CSGO eu falei meu velho bem-vindo é isso aí mesmo espera esses 15 segundos aí que vai funcionar entendeu então é um problema real com o S4 do BTRFS você falou aí é real então nós temos um problema mas isso não quer dizer que o BTRFS não presta é uma questão de adaptação pra uma empresa querer que rode ou não a realidade é essa a Steam a Steam por exemplo ela só dá suporte pro XT4 até funciona em alguns mas dá problema em outros e é aquela coisa isso é muito focado naquele sistema de arquivos eu vi isso aí também que aconteceu com a Apple que a Apple hoje tem um novo sistema de arquivos também e cara as aplicações dele estavam dando muito problema tiveram que voltar pro HFS porque as aplicações funcionavam muito bem no HFS mas o novo sistema de arquivos dava problema então a galera teve que voltar pro HFS então assim você vê como o estudo sobre sistema de arquivos cara ele é muito problemático não é simples do dia pra noite a gente achar que é tudo igual o sistema de arquivos não é tudo igual gente ele tem cada um sua aplicação em seu devido lugar até o Matheus Victor falou aqui que agora eles estão com o Strat mas o Strat tem uma outra coisa é um estudo diferente por trás é um pouco complicado mas então dá pra usar o BTRFS no Fedora de qualquer jeito não tem problema nenhum não não tem problema nenhum ah não você tem que fazer as partes lógico que já ficou claro pra todo mundo o pessoal tem que ter isso aí mas se o cara quiser instalar com o BTRFS 100% sim pra o seu uso cotidiano sim não teve problema nenhum fora isso aí não tem problema nenhum o BTRFS não tem problema nenhum não tem problema nenhum isso aí não tem problema nenhum